E aqui na DF Pneus você encontra diversos tipos de serviço com muita qualidade e sempre com grandes promoções para você que está ligadinho na programação da Rede TV Shop. Promoção de pneus, é isso mesmo, olha, pneu 205, 55, R16, Prima-se 3, apenas R$ 393,00. Segunda promoção, pneu 18570R14 Energy XM2, apenas R$ 289,90. Pneu 195, 55, R15, 85V Energy XM2, apenas R$ 339,90. DF Pneus, aqui na Getúlio Vargas 743, no Posto Bandeira 2, sempre com grandes promoções para você. Telefone para você ligar 3419-4676, estou falando de DF Pneus, corre para cá.